MÚSICA Ele vai acelerando o fórum, ele vai na 3M, ele vai na 3M, é a trocação ali, aí o Rodrigo Gomes, Rodrigo Gomes no final 94, tá ali ó, é da FIDR. Vem na 3ª colocação, o Gustavo, o Gustavo vem na 4ª colocação, ali o Gustavo, é o Gustavo, é o 4º colocação. O líder da prova, o líder da prova já vem fechando mais uma roda, vem fechando mais uma volta o piloto, ele deu sobre o líder da prova até o Roberto, é da Cidade League, Pedro Rocha Baneiro, o Eduardo Lourenço, o Eduardo Lourenço vem na 3ª colocação, ali o Eduardo Lourenço, com o Rodrigo Gomes, é o Rodrigo Gomes no final 94, tá, é o responsável aí ó, e é lá da Cidade de Dourados, é da Endomotos lá da Cidade de Dourados, o Goiadeiro, o líder da prova já passou, o líder da prova, o Irineu Soligo já passou por aqui, já fechou as roda, já fez o dever de casa, o líder da prova, o Irineu Soligo. E aí, parabéns, parabéns para a equipe com o Gustavo Russo, o prefeitão Silvio Piroli, o Eduardo Lourenço, com o Rodrigo Gomes, e o Gustavo Pela. A categoria da Lili Moto, ele foi candidato à grávida, parabéns, vocês, parabéns. Enquanto tiver fôlego, o Lili, vai fazendo crime, vai fazendo crime. Só a policia, o Lili, é o Boiadeiro, eles me abraçaram a bandeirada para o Irineu, aí vai receber da bandeira, o Irineu, você vem o campeão. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma